Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui em nosso canal. Que Deus abençoe a todos. No vídeo de hoje estarei compartilhando com vocês o LP da nossa saudosa Creuza de Oliveira. O título do LP é O Sofrimento de Jó, LP do ano de 1977. Este LP que vocês irão ver na tela. Este aí. Então vamos ouvir e recordar os louvores da nossa querida cantora Creuza de Oliveira. Até mais. Deus abençoe. Vou contar a história de um homem que de Deus tinha grande temor. O maior rico da terra de luz. Cidade em que Deus habitou. Enfrentou uma grande batalha, mas venceu ao lado do Senhor. O diabo inimigo dos crentes. Um dia Deus se apresentou. Dizendo Jó só é fiel, porque os seus bens aumentou. Mas acabas tudo o que ele tem e verás que ele é um blasfemador. Deus lhe disse e eu te mostrarei que deu balde a tua acusação. O meu servo, ele é fiel, mesmo estando em tribulação. Eu te ordeno a cabas o que ele tem, só não toques no seu coração. As fazendas que Jó possuía, veio o fogo do céu deteu. Os camelos que estavam no campo foram levados pelos cadeus. E assim o que Jó possuía, no momento desapareceu. Os seus filhos, desobedientes, a beber eram acostumados. Aconteceu que um dia estavam a comer, a beber, assentados. Vem um vento muito impetuoso e deixou tudo ali acabado. Sobre Jó veio uma enfermidade, o seu corpo numa chaga ficou. Sua alma sentia fadiga e da morte sentia pavor. Jó chorando assim exclamava, ó bendito és do meu Senhor. A mulher a quem Jó tanto amava, um dia usou de traição. Tornando uma mal companheira, transformou-se o seu coração. Amaldiçoa o teu Deus e morre e descansa da tua aflição. E depois de sofrer tanto tempo, o Senhor abracou sua dor. Curando a sua enfermidade, mais e mais os seus bens aumentou. Jó cantava e podia dizer, esperei somente no Senhor. Meus irmãos, isto é para nós, aprender tudo aqui e suportar. Mesmo gemendo e chorando, o evangelho e de anunciar. E as lágrimas que caem dos olhos, nosso Deus é quem vai enxugar. E as lágrimas que caem dos olhos, nosso Deus é quem vai enxugar. E as lágrimas que caem dos olhos, nosso Deus é quem vai enxugar. E as lágrimas que caem dos olhos, nosso Deus é quem vai enxugar. E as lágrimas que caem dos olhos, nosso Deus é quem vai enxugar. E as lágrimas que caem dos olhos, nosso Deus é quem vai enxugar. E as lágrimas que caem dos olhos, nosso Deus é quem vai enxugar. E as lágrimas que caem dos olhos, nosso Deus é quem vai enxugar. Lágrimas, lágrimas Mas eu sei que meu Deus também vê Oh, queridas mães Que estão sempre a chorar Um dia as tuas lágrimas Elas vão cessar Porque o meu Deus Tuas lágrimas contemplarão Pois para Cristo Meus filhos lutarão Lágrimas Lágrimas Eu vejo em teus poucos correr Lágrimas Lágrimas Mas eu sei que meu Deus também vê O choro de uma noite Ele pode durar Mas pela manhã O riso chegará Assim o meu Senhor falou E eu sei que acontecerá Pois as palavras do Senhor permanecerão Lágrimas 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 Eu vejo em teus poucos correr Lágrimas 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 Mas eu sei que meu Deus também vê Lágrimas Vamos fechar nossos olhos, vamos juntar nossas mãos, vamos fazer nosso culto de oração, vamos pedir que Deus cure, se for preciso curar, vamos pedir que Deus salve, é necessário salvar. Visita o teu povo agora, Senhor, visita o teu povo agora, Senhor, visita o teu povo agora, a congregação que implora, visita o teu povo agora, Senhor, visita o teu povo agora, visita o teu povo agora, Senhor, visita o teu povo agora, a congregação que implora, visita o teu povo agora. Orar pelos amigos, pelos parentes também, pelos doentes que sofrem no leito, e esperança não tem. Orar pelos missionários, que pregam a salvação, oh, Pai, visita o teu povo, nesta pendente oração. Visita o teu povo agora, Senhor, visita o teu povo agora, a congregação que implora, visita o teu povo agora, Visita o teu povo agora, a congregação que implora, visita o teu povo agora, a congregação que implora, visita o teu povo agora, Senhor, visita o teu povo agora. Clamou uma mulher a um profeta dizendo Senhor, tem compaixão, o meu marido morreu Tu sabes que é teu servo, temia o Senhor Veio um credor para levar os dois filhos meus Querem levar meus dois filhos escravizados ao Senhor Se o credor leva meus dois filhos, mas aumenta a minha dor Eliseu ouvindo isto, bem calmo lhe perguntou O que é que tens em casa e a viúva assim falou Meu Senhor, a tua serva não tem nada Se não a botija com um pouco de azeite E esta lá tão guardada, Senhor Que prova tão grande para uma pobre viúva Que farei da minha vida, Senhor Ajuda-me, Senhor, ajuda-me Eliseu lhe disse, vai Toma vasos emprestados Vasos que estejam vazios Não pouco mais em quantidade Entra e fecha a porta Sobre ti, teus dois filhos E põe um pouco de azeite nos vasos vazios Assim a viúva fez Como ela e seu mandou Começou caindo azeite Nas vasilhas que ela colocou Seus filhos disseram Mamãe, vá apanhar mais vasos Pois todos já encheram E o azeite parou Eliseu lhe disse, vai Paga a tua dívida E liberta os teus dos filhos Dos quais estão cativos Assim a viúva fez Como ela e seu mandou E libertou Os teus filhos da mão do credor Querem levar meus dois filhos Escravizados ao Senhor Se o credor leva meus dois filhos Mas aumenta a minha dor Eliseu ouvindo isto Bem calmo lhe perguntou O que é que tens em casa E a viúva assim falou Cada estrelha tem o seu caminho Cada abelha tem a sua flor Cada rosa tem o seu espinho E eu tenho a graça do Senhor O navio tem um grão de mar Cada astro tem o seu calor Cada passarinho o seu cantar E eu tenho a graça do Senhor Todo homem tem o seu pensamento Toda alma tem o seu amor Toda alma tem a sua dor Cada dia tem o seu momento E eu tenho a graça do seu amor E eu tenho a graça do Senhor Toda igreja tem o seu amor Toda igreja tem o seu pastor Todo branco tem alguém Toda igreja tem o seu amor 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 Vamos para o céu Ver o bom Jesus Só vai para o céu Quem anda na luz A luz é verdade Não é fantasia, é o poder de Deus com a sabedoria Só entra lavado no sangue de Jesus Só entra lavado no sangue de Jesus Não entra pecado, não entra pecado Só entra lavado no sangue de Jesus Não entra mentira, não entra ladrão Não entra pecado, nem perseguição Não entra inveja, não entra questão Não entra o crente que fala do irmão Só entra lavado no sangue de Jesus Só entra lavado no sangue de Jesus Não entra pecado, não entra pecado Só entra lavado no sangue de Jesus Só entra lavado no sangue de Jesus Não entra mulheres de roupas apertadas Perucas ou pinturas, cordão e colares Não entra mulheres de outros penteados Só entra o crente no sangue já lavado Só entra lavado no sangue de Jesus 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 A Bíblia do crente é no coração Bem purificado, bem purificado Bem purificado, bem purificado Bem purificado, sem murmuração Deixando o mundo do velho Adão Abraçando Cristo que é a nossa salvação Só entra lavado no sangue de Jesus Só entra lavado no sangue de Jesus Não entra pecado, não entra pecado Só entra lavado no sangue de Jesus Só entra lavado no sangue de Jesus Há muitos crentes que nas igrejas Têm vergonha de dar glória a Jesus Não se lembra que a heróia se morreu Só porque ficou calado e não glorificou a Deus Eu não quero, eu não gosto De ver igrejas que não dão glória a Jesus O que quero, o que gosto é de ver fogo caindo Me glorifica a Deus Há muitos crentes que já perderam Os dois celestiais que receberam Vou não falar mais língua estranha e mais igrejas Já não tem mais alegria Me glorifica a Deus Eu não quero, eu não gosto De ver igrejas que não dão glória a Jesus O que quero, o que gosto é de ver fogo caindo E glorifica a Deus Há muitos crentes que já perderam Os dons celestiais que receberam Ou não falarem mais língua estranha e mais igrejas Já não tem mais alegria Já não tem mais alegria de glorificar a Deus Eu não quero, eu não gosto De ver igrejas que não dão glória a Jesus O que quero, o que gosto é de ver fogo caindo E glorifica a Deus A mudança em mim fez o meu bom Jesus Vindo ele ao meu coração Vindo ele ao meu coração A paz divinal, eu me gozo e luz Entrando no meu coração Entrando no meu coração Entrando no meu coração Não lança em mim, fez o meu bom Jesus Vindo ele ao meu coração Vava perdido, Jesus me salvou Entrando no meu coração E os pecados, sem conta, seu sangue lavou Vindo ele ao meu coração Entrando no meu coração Entrando no meu coração Não lança em mim, fez o meu bom Jesus Vindo ele ao meu coração Vale da morte, não tem um passar Com ele no meu coração A cidade celeste me vai transportar O guarda do meu coração Entrando no meu coração Entrando no meu coração Não lança em mim, fez o meu bom Jesus Vindo ele ao meu coração Vindo ele ao meu coração Quando o mundo te abandonar Lembra-te de Cristo que pode te ajudar Se estás cansado de sofrer Lembra-te que é Cristo que alegra ao viver Quando estiveres sem esperança E pelas sobras da morte passares Lembra-te que é Cristo que venceu a morte E por amor morreu pra te salvar Oh meu amigo, aceite a Cristo Que ele almeja te valer E quando tudo aqui terminar Com Jesus Cristo vamos viver E uma coroa e vestes brancas De Jesus Cristo vamos receber Ele renova Tua esperança E os teus pecados perdoará E o teu passado Deus não exige Ele só almeja Te salvar Então alegre Irás cantar Em meu viver tudo novo se fez Desde o dia em que decidir A minha vida Jesus entreguei Oh meu amigo Oh meu amigo, aceite a Cristo Que ele almeja te valer E quando tudo aqui terminar Com Jesus Cristo vamos viver E uma coroa e vestes brancas De Jesus Cristo vamos receber Por que senti tanta tristeza em teu coração? Por que senti tanta tristeza em teu coração? Por que chorar se é bem melhor Por que chorar se é bem melhor Cantar uma canção? Deixar o Espírito Santo te guiar E a tristeza em teu coração? E a tristeza de te fugirá Porque não vem em ti a esperança E as lágrimas parrem Pelo teu rosto em abundância Espere em Cristo E tem nele confiança E em paz descansará o teu pobre coração Se o teu problema é tão difícil Meu irmão Busca a Cristo mais um pouco E verás solução Se sofri dores, provações No mundo aqui Mas lá no céu Tu serás bem feliz Por que não vem em ti a esperança E as lágrimas parrem Pelo teu rosto em abundância Espere em Cristo E tem nele confiança Quem faz descansará o teu pobre coração Se sentes longe Muito longe Muito longe do teu Salvador Recorre a Cristo E sentirás o seu profundo amor O nosso Deus está pronto a te ajudar Porque não vem em ti a esperança Porque não vem em ti a esperança E as lágrimas correm Pelo teu rosto em abundância Espere em Cristo Espere em Cristo E tem nele confiança E em paz descansará o teu pobre coração E as lágrimas E as lágrimas